Estácio Ai que beleza, curti uma tarde de sábado, pertinho do carnaval, o Rio de Janeiro ferve, ferve com as melhores feijoadas E é claro, tradicionalmente, uma feijoada que está se tornando um sucesso, um luxo só, é a feijoada da Estácio de Sá, aqui na Marina da Glória Encheado de gente bonita, gente interessante, gente famosa, vamos conferir Vou te dizer, em carnaval você veio poderosa, né? Moça, rainha da Estácio pelo quarto ano, e agora a música da Unicent Juca também Vascaína de coração, amiga de Orkut, e aqui hoje, essa feijoada chegou pra ficar pra história, né? Vem pra bombar, boa tarde, linda festa, parabéns ao presidente da Estácio, Guilherme Martins e ao Joãozinho também, né? É isso aí A feijoada que está marcando como a feijoada do ano, até agora, no Carrabalho Carioca, né, David? Essa parada, essa parada, eu, olha, estou muito feliz de estar aqui com o meu amigo Ele, ele só não é o meu marido, porque ele não quer que ele goste da outra puta, que é o Jorge Mauro, meu amor Joginho, esse ano o Carnaval Carioca está assim, meio complicado de entender, porque é um bom curso Mas é difícil escolher, porque o coração sempre bate por uma escola, né? Isso é verdade, eu acho que cada vez mais as escolas estão se evoluindo mais O que é difícil, o dentro que vive nesse meio da morada, eu acho que vai ser esse negócio, o circo desce Quando a escola vem fazendo um Carnaval decente, e quem ganha com isso é o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, as escolas evoluíram, o barracuda estão todos maravilhosos E quem ganha a população da cidade do Rio de Janeiro Mas acreditamos que com essa evolução, nós vamos ter um Carnaval cada vez melhor Inclusive, nós estamos vendo cada mais a evolução das escolas de samba, a cidade do Rio de Janeiro E é um Carnaval sem comparação, é o Carnaval do pouco, é um Carnaval que parece até uma festa do bloco E nós agradecemos, primeiro, que eu vim nessa feijoada da cidade que eu dou Espero que a gente minta ela sempre no primeiro grupo E já que é feijoada, eu vou ter que comer David, né? Ah, que vai ser nessa porta Pura cerveja, água mais pura do Petrópolis está aqui presente Os principais eventos do Brasil, seja na mídia, na televisão, nos jornais, na escola de samba, shows, teatro, micareta e tudo Dominou geral, né? Foi bom, tá bom Essa parceria que nós estamos aqui com a Sassi Sá, com vários outros parceiros nossos Tem que ser muito positivo, é muito possível Aqui vocês acompanharam o Festival Universitário Itaipaba, com Itaipaba Aqui vocês acompanharam a primeira bicareta do Rio de Janeiro, com Itaipaba E o que vocês estão preparando para 2009 agora? 2009 é um ano de muita expectativa Mas a gente vai estar presente em vários eventos Tudo o tempo bom do Rio de Janeiro, nós vamos estar juntos Eles não são meus patrocinadores, mas que eu vou te dizer É a mais cerveja, a mais gostosa do Brasil Mas vamos ser, velho Mas vamos ser, pôs Vamos ver o futuro, o que eu esqueci Alô, Tia Alí, Tia Alí Alô, Tia Alí É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu programão E aí minha fofa, amiga de Orkut Amiga de Orkut Tudo bom, meu fofa? Tudo bem, graças a Deus Carnaval Carnaval aqui, né? Com certeza, saindo nas nossas escolas, né? E dando, prestigiando todo mundo Avenida E o que é de bom aqui no Rio Que é isso aí Você fala o que é de bom aqui no Rio Aí tu olha assim, volta Vê uma feijoada dessa Que tá marcando pra história do Rio de Janeiro, né? Na verdade, olha que lindo Nossa, eu vou te falar Um evento maravilhoso Que o Joãozinho e toda a escola, né? Da Estácio tá fazendo pra receber a gente De braços abertos E realmente, cara Vou te falar Nesse lugar, na Marina Olhando os barquinhos Daqui a pouco, final de tarde Vai ser maravilhoso Comendo feijoada E a linha demais Sambando Brincadeira Não vai dar estrago, não, né? Não, com certeza não Mas, poxa Tem melhor coisa que isso, carioca? Impossível Bem espírito carioca Não é? O melhor que isso É do lado de uma loira dessa Cantando É tão bom É tão bom É um escândalo Quase a galinha de pena branca Olha só, rapaz Viu, Tom? Cara, que fantástica Essa feijoada aqui Entrando com a história Das feijoadas do Carnaval Carioca, né? Exatamente Feijão, samba Negritude Mulata Tudo a ver Cozinha da Tia Ciata O samba, ele nasce em volta Da panela da grande mãe baiana Sempre que tem uma feijoada dessa Os ancestrais de África Estão todos aqui E você sempre escandalizando Com esse conhecimento Essa é a cultura do Carnaval Carioca Tá aqui presente Nessa cabeça maravilhosa Que o mundo se espelha em você, né? Saravá Carnaval sem mulher bonita E sem bicha Emplumada não vai Então vamos viver A exuberância do Carnaval Carioca Oxalá Saravá Que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Que bonito, né? Vou te dizer Chegar lá cantando essa música É te arrepiar, né? Pô, e tu vai tá lá, né? Deus quer Nós vai tá lá Meu irmão Qual é a boa agora aqui? Se tá feijoada Esse feijão tá gostoso Rechado de gente bonita, né? Pô, cara Eu vou te falar uma coisa Ó Cheguei no Rio agora há pouco tempo, Max Tava graças a Deus Como é que foi capitulão, Roger? Tá virado a noite também, né? Esse é o cara Esse é o cara A gente tava de madrugada com ele lá na The Week Que já tá aqui de novo Tu não dorme, não? Não dorme, não? Nem eu, meu camarada Vai lá, Roger Abração Roger é o nome da cena eletrônica brasileira no mundo também Mas vem cá Feijão, samba, verão Pulou, não dá um estrago, não? Ó, a gente dá uma recuperada, né, Max? Dá uma descansada Pô, vou te falar Curta o teu programa Você foi do Carioca Eu curto vocês, né, de hoje Já de muito tempo Aqui é uma rasgação de cena, não Aqui é uma sensibilidade Absoluta Mas me diz, gente Como é que foi a cabofolia? Cara, foi um trabalho bacana Que a gente fez É... Transmissão ao vivo Da TV Litoral É... Rádio Litoral Que é a maior audiência De toda a região dos lagos Região Norte E a TV Litoral Recebi o convite do Di Bonet Que é o diretor artístico Pra ser o âncora Fui com o maior prazer Pela primeira vez Nunca tive no cabofolia E é... É danado ser âncora, né? Pô A pressão é grande, né? É... É legal, né? Legal, né? É... Bom, é trabalho Ralação Você conhece muita gente bacana Você sabe o que é circular nos eventos Conhecer as pessoas Pô, hoje só gente bonita aqui, né, cara? Tá certo Tá todo mundo batendo foto da gente aqui Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você É, o cara famoso, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui Para o físico e descansar bastante, né? Olha a barriguinha A sua, a minha já tá expansiva, né? Tem que descansar bastante, né? Tem, caralho Tem que aproveitar um colchão desse Tem, é bom Tá, vamos aproveitar um colchão desse aqui, meu camarada Daqui a pouco a gente volta, meu irmão Gostaria de saber quem é o cego Que não vê uma musa do carnaval como essa aqui Eu te dizer, irmão Você deveria ser rainha do carnaval, né? Por que não? Só tem cego, né? É, eu gosto muito de curtir essas coisas todas Mas eu acho que eu não sou muito, assim, de chegar e me exportar, sabe? Eu prefiro ficar na retaguarda Tá no anonimato? Não, no anonimato Eu acho que não Acho que eu vou reclamar na justiça Vou entrar naquela fila do fórum do Rio de Janeiro E vou reclamar na justiça porque essa mulher tem que ser uma rainha do carnaval Cara, que beleza que ela tá hoje Eu vou repetir o seguinte O que você tá achando essa feijoada aqui, cara? Tá maravilhoso Então, que é uma história do Rio de Janeiro, né? Tá maravilhosa, tem gente bonita Tá muito legal mesmo Aqui eu nunca tinha vindo aqui na Estácio Muito legal Tô curtindo muito Mas eu prefiro ficar, como você tinha falado Eu prefiro ficar na retaguarda E só ver celebridades Eu prefiro Celebridade como essa moça aqui também, né? Tudo bom? Tudo bem Melhor agora, do seu lado também Eu vou te dizer, ela não merecia estar como moça do carnaval também, não? Nossa Ela não poderia ser moça do carnaval? Mas o ganho, o ganho da dor Por que que não ganho? Vou entrar naquela fila do fórum, hein? Vamos lembrar, não vamos lembrar, recordar o passado Agora eu só quero fazer o futuro Coisas boas É uma samba, moça, você não tem noção Vamos conferir como é aquela samba, galera? Vamos lá, vamos ver Meu camarada, eu tô quase desistindo de ir pra Salvador Eu tô quase desistindo de ir pra Salvador Porque eu acho que o caralho É a loura e samba, hein? É loura e samba, loura e samba Isso, isso não existe O samba tá na alma do brasileiro O samba não tem cor O samba não tem raça O samba não tem credo O samba tem a paixão O circuito carioca cumprindo o melhor do samba É a melhor feijoada do Rio, sem dúvida É isso aí? É, sem dúvida O circuito carioca aqui é a feijoada da Estácio do Sá Tá maravilhoso Com a força da comunidade Sôzinho, é o marco da feijoada da história do carnaval carioca, né? Graças a Deus A feijoada tá um luxo Eu sou suspeito em falar Mas eu gosto de fazer festa boa Eu não gosto de fazer festa Pra ficar pessoas barradas Eu gosto de fazer festa pra todos os meus amigos estarem ali comigo E hoje, quantas pessoas a gente achava que viria? Quantas devem ter mais ou menos aqui hoje? Olha só, tem 4 mil pessoas com camisa Deve ter umas mil sem camisa Tem 5 mil pessoas aqui hoje E o que é a receita pra fazer um evento que você tá no céu? A receita é amigos, parceiros Patrocinadores como a Itaipava Alocante, a Água Mercedes A brindadora MGTEC Portobom Eu tenho um monte de patrocinadores que são amigos Não são patrocinadores, são meus parceiros É isso aí, é o programa do circuito carioca É a cobertura da melhor feijoada do ano Pera aí, ano que vem Ano que vem Ou é o show Da Cláudia Leite Ou do Chiquete com banana, hein? Maracatu Maracatu Da Tupicalha Da Tupicalha Fui a sensação Rebora O que tem de ver Se nação Sou a Chiquita Batana A brilha No Rancur da Estácio Desargo É o seu país Felicidade Com a força da comunidade Com a Chiquita Batana A brilha No Rancur da Estácio 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 No Rancur da Estácio